A cada 13 segundos, uma pessoa morre no mundo vítima de pneumonia. A cada 18 segundos, perdemos um adulto, a causa da pneumonia. E a cada 47 segundos, perdemos uma criança menor de 5 anos. A pneumonia mata mais pessoas do que qualquer outra doença infecciosa no mundo. 2,5 milhões só em 2019. E essa cifra nem sequer inclui as mortes por pneumonia relacionada à Covid-19. A pneumonia é uma infecção pulmonar que causa inflamação, dificultando a respiração. A pneumonia pode se apresentar como uma infecção assintomática, uma doença localizada relativamente leve ou uma doença sistêmica fulminante, com insuficiência respiratória e disfunção de múltiplos órgãos. São vários os micro-organismos que causam a pneumonia. Entre eles, os mais comuns são as bactérias e os vírus respiratórios. A pneumonia pode ser caracterizada de acordo com a sua forma de aquisição. A forma mais comum é a pneumonia adquirida na comunidade, quando a pessoa fica doente fora de um hospital ou do âmbito do atendimento em saúde. Em segundo lugar está a pneumonia nosocomial, ou adquirida no hospital, que ocorre em pacientes hospitalizados. A pneumonia nosocomial está associada a uma maior mortalidade, porque muitas vezes o micro-organismo causante é resistente aos antibióticos, e, portanto, é mais difícil de tratar. Qualquer pessoa pode desenvolver pneumonia. As pessoas com um sistema imune mais fraco têm um risco maior, incluindo as crianças menores de 5 anos, os adultos maiores de 70, as pessoas com doenças crônicas como EPOC, diabetes e doença cardiovascular crônica. Em todas as idades, a poluição ambiental é o principal fator de risco de mortalidade, contribuindo com até 30% de todas as mortes. Tanto a contaminação do ar em casa pelos combustíveis sólidos utilizados na cozinha e para a calefação, quanto a contaminação do ar exterior são os riscos principais. Nas crianças menores de 5 anos, malnutrição, baixo peso ao nascer e o nascimento pré-termo também são fatores primordiais de morte por pneumonia. A pneumonia pode ser detectada por sintomas como dificuldade respiratória, dor precordial, tosse produtiva, febre, sudoração e calafrios, fadiga e confusão, particularmente nas pessoas maiores. A pneumonia pode ser prevenida. A forma mais efetiva de prevenir a pneumonia é através da vacinação. Uma de cada duas crianças nunca recebeu a vacina conjugada contra pneumococo. Mas as vacinas não prevêm todas as causas de pneumonia e é fundamental que qualquer pessoa que apresente sintomas de pneumonia consulte rapidamente com seu médico para obter o diagnóstico e receber tratamento com antibióticos e oxigênio, se for necessário. Mas quase uma de cada três crianças com sintomas de pneumonia não chega ao sistema de saúde. A pneumonia não afeta apenas os pulmões. Ela também pode causar sepse, síndrome de dificuldade respiratória, derrame pleural e complicações cardíacas, particularmente nos casos pneumonia por pneumococo. Se ela não é tratada, a pneumonia pode matar em 48 horas. O tratamento precoce da pneumonia salva vidas. A pneumonia é uma doença infecciosa que causa maior número de mortes de crianças e adultos no mundo, com uma cifra de 2,5 milhões, incluindo 672 mil crianças em 2019. Todos os países são afetados. Três quartas partes de todas as mortes por pneumonia ocorrem em 20 países da Ásia, África, as Américas e Europa. As mortes de adultos se concentram na Ásia e as Américas. Em crianças, as mortes por pneumonia se concentram na África e Ásia. Cinco países contribuem com a metade de todas as mortes de crianças menores de 5 anos. Nigéria, Índia, Paquistão, Etiópia e Níger. Você pode ajudar a educar o mundo sobre a pneumonia. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais utilizando Hashtag Pneumolite e Hashtag EveryBraveCultz. Fale com seus familiares e amigos sobre a pneumonia e participe do Dia Mundial da Pneumonia, que se celebra no dia 12 de novembro de cada ano. Enquanto você assistir a este vídeo, morreram 15 adultos e 5 crianças por pneumonia. Mas temos as ferramentas para prevenir a maioria destas mortes. Enquanto mais pessoas tenham conhecimento do que é pneumonia, maior será a segurança para todos. Paremos a pneumonia. Salvemos vidas por um mundo melhor. Um mundo novo. Pneumolite.